Um pedido de vistas do juiz Sandro Elano adiou o julgamento de uma ação contra o mandato do governador Wilson Martins acusado de capacitação ilícita de votos na eleição de 2010 Até quarta-feira da próxima semana, o TRE conclui a pauta de julgamentos de 2012 O presidente, desembargador Haroldo Reim, avalia o desempenho da corte no ano eleitoral Nós estamos todos felizes e agradecidos ao senhor Deus por termos cumprido a contento e como princípio constitucional com a celeridade necessária o julgamento de todos os processos que aportaram aqui na corte em especial aqueles que diziam de perto a necessidade de se dar uma satisfação à sociedade claro que ainda tem os seus resíduos, mas acreditamos, como sempre assim o fizemos de que também serão julgados a tempo e para 2013, a primeira missão do TRE poderá ser uma eleição suplementar no município de Batalha Estamos esperando somente a publicação do acordo para fins de também confeccionarmos a respectiva resolução a fim de que em havendo recurso e o TSE mantendo a decisão desta corte simplesmente levaremos a cabo a realização das eleições para com o município de Batalha